Este vídeo... Olha o que eu faço, isso vem de um carro, um perigo! Isso aqui é um sinal para igreja, vocês entram mesmo. Esse carro aqui, que o carro vem e já entra aqui, estou vendo isso aqui. O que eu tenho é da Filmora, a gente estava fechada aqui, já vai abrir, olha o que estava aí do caminhão. O que eu tenho é da Buruta, a gente que abre aqui no Patreon. O caminhão da Optimus aqui é a companhia de internet. A maioria do pessoal aqui que mora lá na Void, eles são ótimos. Tem coisa para baixo. Olha, olha o artifício lá. A gente está indo lá na... Vamos mostrar... Vai passar na pessoa ali. Estou tendo um garfamento lá para baixo. O Jorge me ligou, o que eu espero? Ele falou assim, não, a mulher mora ali pertinho do Safe Smart. A cliente, a mulher, a cliente, a cliente muito querida. Graças a Deus. Muita gente boa. O produto chegou na mesma hora. Vamos entrar aqui. Muita gente só por Deus, viu? Tem uma que estava indo bem e agora voltou a dar defeito. Ô, Jesus! O produto deve ter encomendado lá, depois a desculpa dela. É! A gente sabia que vocês tinham que encomendar. Olha aqui, gente. Está alugado aqui. Esse negócio... Essa rua aqui é estreita. Ainda fica palhado de carro de um lado do outro. Essa clínica aqui, se alugasse o estacionamento, ela ganhava mais de mil. Tem o estacionamento enorme. Quase não tem ninguém estacionado. A clínica... Smile. Child and Family Smile. Antigamente era só de criança. Eu ia falar duas... Crianças. Isso é uma cadeira, viu gente? Nossa, meu Deus. Fiz um fogão aqui geralmente de butuca, né? Fingi que nem viram. Ai... Aí ele vai pegar e vai falar com o Jorge. Ai, deixa eu olhar só ainda. Tá lora. Calma, filha. Tinha o terceiro vídeo lá, gente. Eu fui obrigada a filmar ao vivo. E aí não podia deitar a câmera. A câmera tinha que ser daquele jeito lá. Tá difícil filmar ao vivo hoje em dia. Porque eu não gosto daquela imagem assim, espremida. Gosto de filmar bem atrás, olha. Bonito ó. Essa casa aqui sempre decora. A ver flanda de flores. Me fugiu a palavra aqui agora. O professor não dáRR. Fala não poder fazer vamos falar português. Mas eu vou falar por outro jeito. Eu vou voltar pra vocês. Eu vou voltar para falar português. 24 horas. É bom. Eu vou falar português, o resto da vida, porque eu vou falar português, olha se choveu hoje e é tempestade. Aí eu preferi não sair de manhã, porque se eu marcar com a cliente, eu peguei e não dei mensagem para ela, que ela estava na hora de trabalhar, mas estava na hora de abrir. Já ajudou a estudar aqui, sabe?